Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Visa Infinity Ducks Mastercard Black Millennium Capital Priority Pass. Por que esses cartões estão juntos? Eu vou mostrar para vocês uma dica e uma sugestão sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Como vocês sabem, o Visa Infinity Ducks é um dos maiores cartões do país e do mundo. Ele vem junto com uma saga de benefícios completos ao cartão. Mas, você sabe muito bem que nós não podemos ser refém de apenas um cartão de crédito. E como a gente se identifica muito com o Ducks, no caso, ele traz todos os benefícios que eu preciso para um único cartão, como o Salavip Lounge Key, Dragon Pass, Priority Pass, Visa Fast Pass, BRB Co-Working, Congonhas, Santos Dumont, Brasília, estacionamento coberto, pontuação de 5 pontos, 7 pontos, 3 pontos a cada real gasto. Pontos que nunca expiram, ou seja, são tantos benefícios que o cartão traz que é necessário a gente ter um cartão como esse e evita ter que ficar andando com muitos cartões para suas viagens, inclusive no dia a dia. O Ducks, ele vem com o Priority Pass, ou seja, ele traz o Lounge Key Digital, traz o Dragon Pass Virtual também e traz o Priority Pass através do cartão físico. E por que o Mastercard Black Millenium estar aqui? Porque eu sugiro para vocês que tenha apenas um cartão, ou seja, você cancelou todos aqueles cartões dos outros bancos por causa que você conseguiu o Ducks, que realmente não é necessário você ter outro cartão de crédito a não ser o Ducks. Realmente, você tendo esse cartão aqui com tudo isso que eu acabei de falar, você não precisa de mais nenhum outro cartão de crédito. No entanto, é muito importante que você tenha uma segunda bandeira. E aí, caso você se identifique com o BRB, eu sugiro você manter o Mastercard Black ativo agora para que se bloquear o cartão por algum motivo, por segurança, está acontecendo muito isso, né? De a gente ver cartão bloqueado, por segurança e tudo mais, eu sugiro o melhor cartão do banco, que seria a bandeira Mastercard Black. Então, você teria um Black. Por que não o Visa Infinite? Porque você já tem o Ducks, né? Então, ter uma bandeira dupla Visa não merece, não é interessante. Interessante ter uma bandeira diferente. Então, o Mastercard Black do BRB seria uma sugestão para você fazer parte dessa dupla. Eu amo demais essa dupla, eu tinha o Visa Infinite antes do Ducks, e o Mastercard Black Millenium é a minha carteira. Eu acho esse cartão muito bonito, apesar que houve uma mudança na vertical, o cartão está agora mais clean, né? Mas é um cartão muito bom, porque ele tem a pontuação de dois pontos por cada dólar gasto, e também ele te dá três acessos ao Lounge Key para você, quatro acessos às salas VIPs do BRB Coworking com Gonhas, Santos Dumont, e também em Brasília. E também te dá 15 dias de estacionamento coberto com esse cartão. Vale a pena tentar ver com o BRB uma possibilidade de ter a dupla oferta dos cartões, né? Porque você teria praticamente o Visa Infinite e o Mastercard Black do próprio banco. Então, se você tem um limite pré-estabelecido que dispõe de ter esses dois cartões, vale muito a pena, tá? Eu faria isso sem nenhum problema, apesar que você geralmente deve ter uma outra bandeira de um outro banco também, né? Então, nesse caso, não era necessário ter o do BRB. Mas, se você se identifica muito com o BRB e você gostaria de ter os dois melhores cartões que o banco tem, logicamente que os dois melhores é o Visa Infinite Eurobike e o Visa Infinite Ducks. Mas, como eu falei, não tem necessidade de ter dois cartões da bandeira Visa. Então, você poderia ter o Mastercard Black Millennium e também o Visa Infinite Ducks. Eu, por exemplo, eu tenho um limite de 160 mil reais do Ducks. Então, eu conseguiria tirar uma parte do limite do Ducks e transferir para o Black. Se eu quisesse, por exemplo, eu, na verdade, era assim. Eu quis tirar o limite dele e trazer tudo para o Ducks. Mas, se eu quisesse ter, por exemplo, 20 mil de limite no Mastercard Black ou 40 mil de limite no Mastercard Black e 120 mil no Ducks, eu poderia ter. Eu deixaria 120 mil no Ducks, 40 mil no Black e teria os dois cartões do Ducks. Eu teria os dois cartões do BRB, o Black e o Infinite. Se eu quiser manter do jeito que está, como está hoje, eu tenho só o Ducks com 160 mil reais, mas eu tenho, só manter o Ducks com 160 mil reais de limite, eu tenho. Mas eu tenho outros Mastercard Black que são bons também. Então, eu não preciso de ter o Black do BRB para poder me manter ao relacionamento com a instituição, porque eu já tenho um relacionamento muito bom tendo o Ducks. Só que eu tenho outros Blacks, ou seja, eu levo o Ducks e se me acontecer alguma coisa, eu tenho outros Blacks para poder usar fora do país ou no próprio Brasil. E você não tendo uma segunda bandeira, pode ser que você teria problemas se ficar com um cartão só. Você imagina, você está fora do Brasil, está usando, de repente, por segurança, o cartão bloqueia. Então, é nesse sentido que eu falo a necessidade de ter uma segunda bandeira. E se for do BRB, você cria mais relacionamento. Você imagina, você está usando os dois cartões, o banco está acompanhando isso em você, chega uma hora que você precisa de um aumento de limite, precisa de mais produtos do banco, fica mais fácil para analisar e aprovar para você. Por isso que eu trago aqui para vocês os dois cartões do BRB. No momento, não existe essa regra de ter a dupla oferta com o BRB, mas existe a isenção por gastos mensais, tanto no Black quanto no Infinity. E aí, em cada vídeo do canal, eu trago todas as informações do Black Millenium e do Visa Infinity BRB Ducks. E agora, recentemente, criamos o nosso blog. O nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br. No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão, e tudo isso de graça. Até mimos como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br, eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Altar Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo, Altar Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Ou seja, você teria uma dupla de cartões do BRB, podendo então ter mais vantagens com esses dois cartões juntos. Então, o Mastercard Black, você teria acesso, inclusive, à sala da Mastercard Black em Guarulhos, Terminal 3, as duas salas. E o Dunks, você teria acesso praticamente em quase todas as salas que tem no Brasil e no mundo. Só para você ter uma ideia, lá no Terminal 2 não existe nenhuma sala que você não entraria, a não ser a do Bradesco, que é própria. No Terminal 3, você entraria, só para você ter uma ideia, o tanto de benefício que esse cartão tem, só com esse cartão Dunks você entraria na sala VIP, lá no Terminal 3 de Guarulhos. Você entraria no Tribe Brew Hotel, você entraria no restaurante Blair Yacht, no Paris 6. Olha bem, você entraria na sala da Latam Pest com o cartão Dunks. Você entraria na sala do Safra com o cartão Dunks. Você entraria na sala Visa Infinity com o cartão Dunks. Você entraria na sala W Lounge com o cartão Dunks. O D Lounge que vai inaugurar também com o Dunks. Ou seja, a única sala, que é melhor falar, a única que eu não entraria. A única sala que você não entra no Terminal 3 seria a sala própria do Bradesco e a sala do America Airlines que não entra com o cartão parceiros. Então, não entraria na sala da America Airlines, não entraria na sala do Bradesco e também na global da Nomad. Essas três salas você não entraria com o Dunks porque são salas próprias. A America Airlines não tem parceria com nenhum programa, a Nomad não tem parceria com nenhum programa e a do Bradesco não tem parceria com nenhum programa. Essas três salas você não entraria, mas as demais todas você acessaria com o Dunks. Só para você ter uma ideia. Então, está aí para vocês esses benefícios que o cartão tem para você na dupla do BRB Mastercard Black e Millennium e também com o Visa Infinity Ducks. As anuidades, logicamente, você teria que gastar os valores para isentar no momento ou tentar pegar o cartão em uma promoção vitalícia como aconteceu recentemente. O BRB lançou uma promoção com o Black com anuidade vitalícia. Aí seria show de bola ter um Black sem anuidade para sempre e um Visa Infinity Ducks também. Só lembrando que aí os benefícios tem que tomar cuidado, que a pontuação do cartão é de dois pontos e a validade dos pontos são 24 meses. Então, 24 meses aqui e aqui os pontos nunca expiram. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Admilson de Jesus, um grande abraço. Fábio Antônio, um grande abraço. Cláudio Silva, um grande abraço. Fernando Iga, um grande abraço. Giovanni Passos, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Legenda Adriana Zanotto